Vamos lá, queridos, para você que é pisciano, inscrito, está aqui no canal Luiz, obrigada por caminhar comigo, fazer parte aí da minha vida. A leitura está na energia geral de peixes, o elemento é água. Se teu signo é peixes, ascendente, solar, lunar, é em peixes, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar, pode te aconselhar, pode te direcionar. Mas se isso não acontecer, se você tiver interesse em fazer uma leitura na tua energia, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início, sim, a nossa mensagem a partir desse momento, que Deus abençoe a sua vida e a sua família também. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz que alguém vai se aproximar de você, eu acredito que alguém nas redes sociais, essa pessoa vai começar a te chamar, puxar conversa, é uma pessoa que você não conhece, e você deve tomar cuidado, ok? Tomar muito cuidado com essa pessoa. Fala também sobre alguém te contar um segredo. Esse segredo você vai guardar contigo, você também não vai expor, simplesmente pelo fato dessa pessoa confiar esse segredo a você. Alguém vai te convidar, peixes, perdão, querido, eu ia falar câncer. Alguém vai te convidar, peixes, para ir embora de cidade, ir embora de estado ou de país. E vocês estarão meio que pensativos em relação a isso. E a gente segue assim com a nossa mensagem a partir deste momento. Essa semana, você vai finalizar um ciclo em torno de uma separação. Para quem está mexendo com o divórcio, aqui diz que você vai finalizar esse ciclo dentro dos próximos dias. Fala também sobre a busca por paz e por estabilidade no setor financeiro. Eu sinto que muitos estão trabalhando em algo que não é prazeroso. Para quem está esperando a sua aposentadoria, está bastante ansioso em relação a isso, você vai conseguir alcançar estabilidade. O setor de trabalho vai surgir novas oportunidades. Para quem começou agora, você vai ter um pouco de dificuldade em caminhar ou conviver com algumas pessoas naquele lugar, naquele ambiente. Fala também sobre uma discussão que você vai ter com o vizinho. E essa discussão pode te levar a querer mudar de casa, a querer mudar de lugar. O fato é que vai ter um desentendimento com o vizinho e isso vai tirar a tua paz. Alguém que você teve um relacionamento amoroso por algum tempo, essa pessoa vai te colocar na justiça querendo alguma coisa que é teu, reivindicando alguma coisa que não tem direito. Fala sobre a tua inocência em relação às pessoas, inclusive pessoas da tua família. a uma certa inocência em confiar, a uma certa inocência de ajudar. Tomar cuidado. Essa semana vai ser uma semana muito exaustiva aí para vocês, mas de grandes vitórias também. Peixes estará fazendo uma viagem. Em relação ao amoroso, você vai ter a impressão de que a pessoa amada não te ama mais. É como se você saísse da vida da pessoa amada. Fala também sobre você dar as costas para algumas pessoas. Você vai evitar contato, vai evitar falar e vai até bloquear algumas pessoas ali dos teus contatos. Alguém que, quando você mais precisou, te virou as costas, essa pessoa estará retornando, ou pelo menos tentando retornar para a tua vida, como se nada tivesse acontecido. Vejo mudanças significativas na tua vida. Aqui diz também que vocês estarão mudando o pensamento de vocês. Vejo o carro nesse período dando um problema, mas é um problema de passageiro que vocês conseguirão resolver. Aqui diz que são carros novos, carro que você comprou agora. Fala também sobre você não conseguir se entender com a figura feminina no signo de gêmeos, libra ou aquário. Vocês terão alguma desavença com essa pessoa aí durante a semana. Essa semana, Peixes vai ter uma grande realização financeira. Você vai comprar alguma coisa que você deseja muito. Você também vai receber, Peixes, uma orientação espiritual. Deus estará usando uma figura feminina para te auxiliar, te orientar. Eu vejo a busca por estabilidade, por equilíbrio. Fala também sobre uma mudança de cidade que muitos terão. Então, queridos, a gente tem que... Me veio isso na cabeça e eu vou falar aqui para vocês. A gente precisa tomar muito cuidado com profecias, com previsões. Tomar muito cuidado, entende? De onde que é a fonte. Hoje em dia a gente vive tempos difíceis e a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no outro. Porque eu acredito que quando aquela mensagem é para nós e a mensagem é verdadeira, o Espírito, ele sente. O nosso Espírito sente. Mas a gente vive tempos difíceis, onde pessoas usam de má fé para... Eu sinto assim, eu recebo várias mensagens espirituais, mas eu sinto que algumas não são mensagens vindas do Espírito, entende? Então, aquelas eu jogo para o universo. Esses dias eu estava observando, eu vou falar aqui em particular com vocês rapidinho. Quando eu falo sobre mensagens e sobre previsões, tem muita pessoa, muita gente que usa de má fé. Tem uma pessoa aí nas plataformas, ela é uma mulher muito famosa. E eu nunca senti que há ali uma espiritualidade, não estou julgando ninguém, estou falando o que eu sinto. E eu comecei a observar, um tempo atrás ela comprou muita briga com cartomantes, com pessoas que fazem previsão, pessoas sérias, pessoas que trabalham sério. E ela copiava as previsões, ia lá e gravava as previsões dessas pessoas e as pessoas iam lá e compravam briga com ela. E aí eu acabei, porque eu ouço muita previsão, aparece para mim nos meus vídeos, muita previsão de pessoas evangélicas, pessoas que são usadas por Deus. Porque eu acredito que Deus usa as pessoas independente de religião, entende? Então, assim, como puxa muito, eu sinto que às vezes, eu sinto não, eu sinto que Deus usa pessoas para falar conosco. E aí eu ouço muito previsões de pessoas evangélicas, né? Tipo assim, que vai acontecer no mundo e que acaba se cumprindo com muita facilidade. Mas eu jamais, queridos, teria coragem de pegar uma previsão daquela ou de fazer uma previsão parecida e dizer que Deus está falando comigo, que eu estou vendo aquilo. Eu não, eu não tenho coragem porque eu sei, né, do que possa vir sobre a minha vida. E aí eu ouço aquilo com muita atenção. E aí esses dias eu estava observando que ela copia, ela é cartomante, mas ela copia essas previsões de pessoas evangélicas, entende? Os que os evangélicos falam, ela vai lá e dá a previsão. Queridos, vamos ser sensatos, vamos tomar cuidado, vamos observar, né? Hoje em dia as pessoas estão enganando muito as pessoas e a gente precisa tomar muito cuidado. Por que que eu sou muito criticada aqui? Por que que meus comentários são fechados? Porque eu falo a verdade, eu não falo só coisa positiva. Porque na vida, infelizmente, não é só coisa positiva. Mentir eu sei que eu sou humana, assim como você sabe, mentir eu sei. E se eu fosse mentir, falar assim, ó, aqui todo mundo vai ganhar na Mega Sena, todo mundo vai arrumar um novo amor, talvez eu não seria tão apedrejada. E aí eu tenho o estupir muito curto, eu não aguento muita coisa, muita frescura, entende? Tem gente que nasceu com pavio curto e eu nasci e foi sem pavio. E por que que eu fecho meus comentários? Porque as pessoas me atacam e eu não aguento. E antigamente eu entrava em muita briga e pra evitar essas brigas, eu acabo ficando na minha, entende? Eu fecho meus comentários e eu evito muita coisa. Mas mesmo assim ainda tem gente que vai lá no meu WhatsApp e manda mensagem. Vocês acreditam nisso? Tem. Tem pessoas que é cara de pau demais, mas tá bom, tá tudo certo. Mas o que eu quero te dizer é pra você examinar de onde vem a fonte, porque aqui diz que Deus vai usar uma mulher pra falar contigo. Mas procure saber se essa mensagem bate no teu coração, se o espírito testifica, se você sente que aquela mensagem é de fato. Examina também quais fontes, de onde é que você vem ouvindo as mensagens, qual é o comportamento, o que é que tu sente que vem dessa pessoa. Entende? Vale a pena a gente ouvir a voz do nosso coração. Deus não se deixa, Deus não nos deixa enganar. Vem vitória também, peixes, sobre algo de justiça, algo que traz estabilidade. Vocês estarão encerrando ciclos prolongados, algo que vem da justiça que vai trazer equilíbrio pra tua vida. Fala também sobre um aborrecimento que você vai ter com alguém da família e que vai fazer com que você se afaste, vai fazer com que você não queira mais contar, pelo menos por um tempo. Eu sinto assim que você vai sair magoado, ferido ali por alguém. Mas tá tudo certo, Deus ele está no controle. Sintam-se abraçados, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima.